Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui novamente nesse meu canal do YouTube, Auleo.com, que muitos dos senhores e das senhoras já estão seguindo há algum tempo, até inscritos aqui, né? E eu estou aqui por um motivo bastante interessante hoje. Estava lendo aqui alguns textos, preparando uma aula aqui sobre um tema bastante interessante, ação recisória no direito processual civil, que eu vou dar aí num curso, e aí eu estava elaborando um case, um problema, e eu escolhi para este caso de ação recisória uma situação que se enquadraria no artigo 966, no inciso segundo do CPC, que é o caso de ação recisória, quando existe um processo judicial, de onde advém uma decisão, que faz coisa julgada material, e que tem como fundamento uma situação onde o juiz seria impedido. Muito bem, e aí este é o caso que eu estava trazendo para a discussão em sala de aula. Todavia, qual não foi minha surpresa? Quando eu me deparei com notícias na internet, nos meios de comunicação, que houve uma decisão recente, tratando justamente da situação que eu havia elaborado o case para estudo, que é a situação de impedimento de juiz, do artigo 144, inciso oitavo. Muito bem, fui pesquisar, estou aqui com a decisão no meu computador, e eu gostaria de tratar a respeito de alguns aspectos relacionados a essa decisão que foi publicado, se eu não me engano, ontem, né? Ontem finalizou o julgamento, dia 21 de agosto de 2023, e trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5953, oriunda do Distrito Federal, da Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Então, a AMB, e aí, neste processo de ação direta de inconstitucionalidade, era pleiteado justamente a inconstitucionalidade do inciso oitavo do artigo 144. Bom, vamos lá. Antes da gente discutir isso, vamos contextualizar. Conforme provavelmente vocês sabem muito bem, garantia de legitimidade de um processo judicial, que este processo tramite em um juízo competente, e que o magistrado, o juiz, seja imparcial, certo? Então, existe lá na Constituição Federal, o artigo 95, algumas garantias para esse juiz, para que ele possa ser imparcial, no próprio parágrafo único aí do artigo 95 da Constituição Federal, existem algumas vedações legais, também para garantir a imparcialidade do juiz, além de questões relacionadas ao próprio juiz natural, que também está ali no artigo 5º da Constituição Federal, e são estas as garantias constitucionais da imparcialidade do juiz. Além disso, existem algumas garantias infraconstitucionais, e os principais exemplos que a gente pode destacar são os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. Artigo 144 tratando das situações de impedimento, situações mais objetivas, né, de mais fácil comprovação, inclusive até documental, e no artigo 145, as circunstâncias de suspeição. São aquelas circunstâncias onde não é tão objetiva, às vezes até existe uma abstração, uma subjetividade maior, que são circunstâncias que não são tão simples de se comprovarem como as circunstâncias de impedimento. Muito bem, existem no artigo 144 oito incisos que tratam das hipóteses de impedimento, e o inciso oitavo é justamente aquele que veio a ser declarado inconstitucional. E vejam o que diz o texto. Bom, eu tenho aqui o Código de Processo Civil, vou pegar aqui, está escrito o seguinte, caput, artigo 144, a impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer as suas funções no processo, dois pontos, e aí vamos para o inciso oitavo, que diz o seguinte, em que é figure como parte, cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, né, eventualmente uma união estável aí, ou parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro gal, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Este é o inciso. Muito bem, estou aqui na minha frente com o voto vencedor. Essa decisão de inconstitucionalidade desta norma processual se deu por maioria, sete votos a quatro. O ministro Edson Fachin, que era o ministro relator, acabou proferindo o voto, ou seguiu as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e o ministro Barroso. Todavia, esses quatro foram vencidos. O ministro Gilmar Mendes foi quem deu o voto divergente que acabou sendo acompanhado parcialmente ou integralmente pelos demais seis ministros, de maneira que acabou sendo sete a quatro a votação, prevalecendo a decisão de inconstitucionalidade do dispositivo. Muito bem, eu li, estou aqui, são quinze laudas fundamentadas pelo ministro Gilmar Mendes, onde ele traz uma série de argumentos, uma série de fundamentos muito interessantes da doutrina alemã, norte-americana, de país da Áustria também, e ele discute muito a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, e a questão do princípio do juiz natural. E eu vou resumir pra vocês, obviamente, né? Então, no entender do ministro Gilmar Mendes, essa situação inviabilizaria que os juízes atuassem em processos, porque são situações em que o juiz não teria condições materiais de apurar e ficaria refém de circunstâncias alheias ao processo, mediante ardil ou má-fé de terceiros, de escritórios terceiros, que poderiam concatenar circunstâncias e situações para gerar circunstâncias de impedimento para o juiz. Então, diante disso, considerando esse aspecto, junto com o fato de que, na sustentação do ministro Gilmar Mendes, não há meios materiais e pessoais, não existe contingente de funcionários suficientes para poder ficar apurando processo a processo todas as circunstâncias que eventualmente possam ter naquele processo algum cliente, uma parte autora, ré, ou um terceiro interveniente que entrou no processo, que eventualmente seja cliente de um escritório, que é, esse escritório tenha algum vínculo com o juiz, seja de parentesco, seja de vínculo matrimonial ou até de união estável, e até um parentesco até terceiro grau aqui, com sanguíneo ou afim, veja bem. Então, diante disso, tornaria-se uma norma muito aberta, uma norma de extrema dificuldade de observação pelo magistrado, inviabilizando que ele pudesse constatar o seu impedimento, o que poderia gerar um transtorno enorme para o poder judiciário de inúmeras situações que poderiam vir a ser declarada eventualmente uma decisão não válida, considerando que estamos diante de um pressuposto processual de validade do processo, que é o juiz imparcial, e isso geraria um grande problema. Ele, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, cita o próprio artigo 144, que vai trazer ali o inciso terceiro, ou também o parágrafo terceiro, que vai tratar de uma situação muito semelhante, que diz respeito às circunstâncias onde no processo existe um parentesco com o advogado. Então, o advogado ou o defensor público ou o membro do Ministério Público é quem tem um vínculo com o juiz e aí, de fato, não poderia atuar naquele processo aquele juiz. Agora, o cliente que é deste escritório seria algo extremamente inviável, considerando ainda que grandes escritórios mudam constantemente de advogados e existe subestabelecimento de cliente de um escritório para outro e isso tornaria muito inviável. O fato é que foi declarada a inconstitucionalidade da norma. Então, se você tem o Código de Processo Civil aí, fique atento, faça uma observação aí, coloque ADI 5953 barra do Distrito Federal, coloque aí a data de ontem, 21 de agosto de 2023, atestando que esse dispositivo agora passa a ser considerado pelo STF inconstitucional. Ok? Então, opiniões tanto a favor como contra são cabíveis, dá para se discutir juridicamente essa questão, dá para se discutir eticamente essa questão quanto a aspectos relacionados à moralidade, mas o fato é que temos uma decisão que a partir de agora tem que ser respeitada e que torna inconstitucional este inciso oitavo aí do artigo 144 do CPC. Tá bom? Então é isso, pessoal. Rapidinho, poderia divagar mais aí, trazer as questões mais éticas e mais discussões jurídicas, mas esse vídeo aqui é só para contextualizar a situação para que vocês fiquem à parte. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.